Pai, eles pegaram o Greninja e o Pikachu, pai, 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 pai Não, 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 como eles pegaram o Greninja e o Pikachu sem eu ver? Pai, usa algum Pokémon voador Rapaz, você não trouxe nenhum Pokémon voador, né? Cara, eu só tenho meu Sceptile aqui ainda, que tá vendo a Pokébola Ai, meu Deus, pai, deve ter alguma escada aqui atrás, pai, vamos lá Não, 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 o que você tá pensando em fazer? Não, pai, eu não vou deixar eles levar seu Pikachu, pai Não, eles não vão levar, eles não vão levar Volta aqui, volta aqui, não, não, não Pai, tem mais escada, tô indo, pai, tô indo Não, 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 não Pai, pai, tô indo Eles tão ali em cima, para, não vai, fica aqui Não, pai, a gente tem que salvar o seu Pikachu e o seu Greninja Não, não, calma, eu vou dar um jeito, tu fica aqui, tu fica atrás Não, pai, eu vou lá, eu tenho um Froak Não, você fica aqui, você fica aqui Froak, você quer ir lá, Froak? Não, o Froak não quer Olha, ele quer ir, ele quer ir, pai Não, ele falou pra você ficar aqui Olha, ele tá indo já, isso, Froak, vamos, vamos, vamos Não, não vai Pai, seu Pikachu e seu Greninja tá ali Eu dou um jeito nisso, você fica aqui Não, pai, eu vou dar um jeito Não, você não consegue dar um jeito Eu consigo sim Você é muito fraco ainda, não consegue, eles são muito fortes Que forte o quê, pai? Você já derrotou ele várias vezes, você já me contou a história Mas sou eu, eu já sou experiente, tu não Ah, pai, eu não vou deixar, pai, eu não vou deixar acontecer isso com o seu Pokémon Mãe, não vai acontecer nada, é só ficar aqui, entendeu? Ai, tá bom, pai, você vai fazer o quê? Eu vou... Tile Meu Deus Meu Deus, onde você tá indo, pai? Pai, vai no balão O que você tá fazendo, pai? Tá O que meu pai tá fazendo? O que ele tá fazendo, meu Deus do céu? Meu Deus, meu pai é muito sinistro Ele tá pulando de prédio em prédio Meu Deus do céu Meu Deus, meu pai foi Eu tô com medo do que ele ia fazer Ele só tá com o septile Mas pelo menos o septile dele pula Meu Deus, ele tá lá embaixo O que meu pai tá fazendo? Meu Deus Filho Oi, pai Fica olhando pra ver onde eles vão Pai, eles estão ali Só olhando pra você, pai Eles não estão olhando pra mim Eu vou lá Froak Froak, é agora Froak A gente tem que mostrar pro meu pai Que a gente é muito forte E salvar os Pokémon dele, tá bom? Vamos, Froak Vamos, Froak Vai lá em cima e derrota os Pokémon deles Isso Ainda bem que eu trouxe isso daqui Que minha mamãe me deu Eu vou quebrando isso daqui Ai, se meu pai viu que eu tô aqui fazendo isso Ele vai me matar Eu tenho que salvar o Grinja antes Calma, Grinja Vai ficar tudo bem Calma, 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 calma Meu Deus, pai Não quer quebrar Pai Pai, cadê você? Pai, 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 pai Eu vou quebrar aqui, então Eu vou quebrar aqui embaixo, então Já que a grade deles não quer quebrar Vai Vai Cadê o meu pai? Pai Meu Deus, meu pai não me ouve Eu tô com medo de cair daqui Ai, meu Deus do céu Tá, agora o Grinja pode escapar Agora é a vez do Pikachu Filho, o que você tá fazendo aí? Eu tô falando dos Pokémon, pai O Grinja já consegue escapar, eu acho Vai Vai Pronto, pai Seus Pokémon foram libertados Meu Deus do céu Agora eu quero fazer uma coisa que eu sempre quis fazer Vai, Pichu, lá em cima Pichu, choque no trovão agora Ah, parece que a equipe Rocket tá me falando de novo Pichu, Pichu, você salvou o dia, Pichu Meu Deus, Pichu, seu raio do trovão foi Ai, agora, cadê meu pai Caraca Filho Pai, por que você não sei o Staraptor, pai? Eu fui em casa buscar ele, como é que eu ia Cadê? Pai, eu já resolvi tudo, pai O Pichu, pai O Pichu deu um choque no trovão, igual o seu Pikachu Sério? Sério Ele conseguiu, o Pichuzinho? Conseguiu Olha, ele até arrebentou um pouco a casa Vou ter que pedir desculpa pros moradores depois Um pouquinho? Um pouquinho só, pai Só um pouquinho? Sim Você sabe que eu vou ter que pagar isso tudo, né? Ah, pai, mas eu recuperei o Grinja e o Pikachu Deixa eu ver eles, pai Deixa eu ver eles Foi o Pichu que fez isso? Foi, pai Ele é muito forte Aqui, o Grinja e o Pikachu Eles voltaram Vocês estão bem Vocês estão bem Ah, Pikachu Cadê o Pichu? O Pikachu quer falar com o Pichu Olha aí, ó Fala aí, Pichu Olha aí Eles gostaram do outro, pai Olha ali o Pikachu Outro O Pikachu O Pikachu tá falando Que o Pichu Ele criou confiança em você agora Ah, Pichu Ah Você viu, viu, pai? Você falou pra mim no i Olha lá Olha lá Eu fui Hum Você gostou disso, pai? Não, né? É Não devia ter feito Mas tá salvo seus pokémons, pai Não devia ter feito Por que não? Porque eu falei pra não fazer Mas você foi Ouviu? Você foi até o... Até o Pikachu concorda comigo Para de concordar com ele, Pikachu Eu te salvei Ó, ó Você ouviu, né, pai? Ele falou isso pra você Você sabe, né? Ele falou isso pra você Você sabe que eu falo com o Pikachu E você não, né? Ai, tá bom Vou falar com o meu Pichu Olha lá Ele concordou de novo Tá, pai Mas, meu Tá ficando tarde, meu E essa equipe Rocket é... É danada, hein, pai? É danadíssima Eu tive que ir lá buscar o meu Star Raptor Para conseguir tentar pegar meus pokémons de volta Para o Professor Carvalho Muito bonito Eu sei, né? É meu? Tá, pai Mas vamos achar um lugar pra dormir Já tá ficando tarde Hoje foi um dia de grande aventura Ai, meu Deus do céu Rapaz, eu não consigo voar, pai É verdade Eu esqueci que você não consegue voar, vai Rapaz, me ajuda a pegar um pokémon voador, pai Você quer um pokémon voador? Quero Você sabe que... É, rapaz Você sabe que é muito difícil, né? O quê? Conseguir um pokémon voador Que consiga te levar Você tá me chamando de gordo, pai? Sim Olha aqui O Star... O Star Raptor Quando ele era Star Rivia Ele ainda não conseguia me carregar Mas eu não sou gordo Gordo também não No máximo inchadinho, vai Nossa, pai Achei que você me amava Eu amo Tá, pai Tudo bem Ele quando era Starly Ele era... Ele era pequenininho Ele não conseguia nem levar a minha mão Ah, pai Ele cabia aqui E agora, ó Eu vou pegar um Articuno, pai Você quer um Articuno? Quero Você sabe que você nunca vai conseguir ter um Articuno, né? Por que não? Porque Articuno é impossível de conseguir pegar Lógico que não, pai É Você derrotou um Charizard Mas o meu Charizard Ele é tenebroso Eu não capturei ele Ah, pai E aí? Ai, não quero mais saber também Pai, vamos achar um lugar pra dormir Tá ficando de noite já O meu Charizard Ele volta, sabia? Semana que vem Volta? Volta Ele vai voltar pra mim Eu tava vendo só agora O professor Carvalho me falou Quando eu fui pegar aqui o Star Raptor Nossa, pai Eu quero muito ver ele, pai Eu vou passar muita mão nele, pai Não vai não Ele é bravo Vou sim Ele é bravo Ah, pai Você esqueceu de agradecer o Grenin O Froak também Por salvar o Greninja É mesmo? É Fala aí com ele, Greninja Cadê o Greninja, pai? Greninja? Vai ele, fala com ele Fala lá O Froak tá com vergonha, pai Porque ele salvou lá Ah, eles não querem conversar Fala aí, Froak Fala com ele Ó, ó Ó, ele O Greninja Ele tá, ele tá Ele não Ele é meio Marrento Ele não gosta que os outros vão ajudar ele Ele é muito marrento Não, mas também Aquelas já não conseguiam fazer nada Mas, pai, vamos dormir, vai Dormir? Pra que dormir? Porque amanhã, pai Eu vou na minha primeira batalha de ginásio, pai Primeira batalha de ginásio? Sim Você nem consegue ainda Consigo Você vai ver Você foi no ginásio de pedra Só com o Pikachu e ganhou? Você quer tentar? Pai, você foi na batalha do Você vai querer tentar? E conseguiu ganhar Só com o Pikachu Mas você vai querer tentar? Vou Eu deixo você tentar Mas você vai se assustar Não vou me assustar, pai O meu Froak e meu Pichu Tá muito forte já Tu acha que sim? Sim Então tá bom Se tu acha que consegue Tá, pai Vamos dormir Vamos dormir, vai Pra que dormir? Tá com sono? Não aguenta? Como você quer ser o treinador de Pokémon? Ai, pai Vamos dormir Eu tô cansado também, pai Eu sou uma criança Eu vou dormir aqui mesmo, pai Você quer ser um treinador Pokémon? Quero Então vai dormir Ai, eu vou dormir Tchau, pai Boa noite Chato Ai, mas hoje vocês viram, né? Vocês viram, né? Meu pai ficou muito orgulhoso de vocês e eu também Viu, amigos? Amanhã a gente vai na nossa primeira batalha E, meu, a gente vai ganhar Viu? Então vamos dormir Boa noite E aí, galera Vocês curtiram o episódio? Mano, ficou muito louco, né, velho? Vocês viram que o filho do Ash, ele conseguiu salvar os pokémons do Ash, né, mano? E agora, mano O Pichu, agora ele tem a confiança do seu treinador, né? Que no caso sou eu Bom, lembrando que a série aqui não tem um pouco a ver com o desenho Mas, mano, a história é mais criada por mim, beleza? Então, mano, eu espero do fundo do coração que vocês tenham curtido esse episódio, beleza? Se você curtiu, você já sabe, você deixa o like Muito obrigado por estarem curtindo a série Por estarem apoiando a série Por estarem, mano, dando ideias pra série Se você tiver alguma ideia aí pra, sei lá Pra fazer a série aqui, mano Deixem nos comentários Porque, mano, os comentários de vocês são muito importantes, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem o like aí Essa aí é o Pixelmon 5.0 aí hoje no canal, beleza? Então, se você perdeu, vai no canal e confere Que o episódio ficou muito louco E se tiver bastante like, amanhã vamos ter um episódio de uma fucking hora, velho Uma fucking hora Então, eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá que é muito importante também E é nóis, galerinha, beleza? E é isso aí Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço e tchau, tchau Tchau